Fala moçada, beleza? Tranquilo? Estou aqui para uma aula de Sociologia Nessa aula, que vai ser subdividida em mais alguns tópicos Mais algumas aulas sobre o mesmo tema Porque é um conteúdo bastante vasto Nós vamos falar sobre a Sociologia de Max Weber Então, os slides Essa aula vai ser o áudio explicando os slides Seguindo aquela sequência proposta pelo material Pré-vestibular, pré-ENEM do COC E a ideia Eu coloquei os slides bastante completos Mas eu vou mais explicar o contexto do conteúdo Do que ficar lendo os slides para vocês, tudo bem? Mas vocês podem estar postando nos comentários Ou nos grupos de estudos Perguntas a respeito do tema E essa aula vai ser subdividida em várias outras aulas Sobre o mesmo conteúdo Para que não fique muito extensa A ideia é que cada aula tenha 15, no máximo 20 minutos Ok? Então vamos lá, pessoal Bom, nós já vimos que a Sociologia surgiu durante o século XIX E que o tripé da Sociologia clássica é o Durkheim Durkheim, o Max Mas o Conte com o positivismo Também teve aí uma influência muito grande Para terminar esse tripé Surge Max Weber no final do século XIX Que tem uma interpretação muito interessante Sobre a sociedade E a Sociologia do Max Weber Ela é muito analisada pelo viés da cultura Por isso que ela é chamada de Sociologia culturalista O Max Weber Ele foi sociólogo, jurista, historiador, economista Como eu já citei Ele é considerado um dos fundadores da Sociologia moderna Assim, a base de estudos dele tem uma relação muito forte Da religião com a sociedade Da religião com a política Ele faz um estudo muito aprofundado da administração pública Inclusive, algumas pessoas até criticam muito o trabalho dele Porque ele é um dos grandes defensores da burocracia estatal Ele acredita que o Estado se torna mais eficiente Por consequência da burocracia Ele nasceu na cidade de Erfurt em 1864 E morreu em Munique em 1920 Ou seja, bastante jovem Ele estudou bastante a visão de Max Porém Porém Ele era contrário ao pensamento de Max Ele não dava aquela A mesma importância que o Max dava A questão dos conflitos de classe A questão da luta de classe A questão do materialismo histórico Não Ele seguiu aí um caminho Um caminho diferente Então, para o Weber Ele procurou investigar Ele procurou analisar Assim, profundamente As relações sociais Ele procurou analisar Como que a produção capitalista E as relações sociais Elas influenciavam na vida das pessoas Então, Weber buscava Entender como que essas mudanças Que veio através da revolução industrial Como que essas mudanças Elas acabaram influenciando Na sociedade como um todo Principalmente no tempo em que ele estava inserido Vamos lembrar aí que durante O período em que o Weber Viveu Teorias como o darwinismo social A evolução do homem O viés culturalista As várias formas de visão de cultura O neocolonialismo Foi muito importante A busca por mercados consumidores A Europa passava por Uma questão muito forte Que era a invasão dos territórios Se tinha aquela ideia Que país rico é aquele que tinha um grande território E por isso vários países Principalmente a Alemanha Participou diretamente em diversas guerras E ele participou diretamente Vivenciou muitas situações de guerra Sendo que a mais trágica para ele Foi a primeira guerra mundial Então, ele analisou a sociedade Perante essa ótica Isso aí tudo foi o que? Resultado da revolução industrial Na verdade, então Mas para ele, pessoal Só o fator econômico Não era o mais importante Muito pelo contrário O fator industrial Extremamente importante Contudo O sujeito Era mais importante Para a sociedade Sobre a questão do viés culturalista Então, não era só o capital Não era só as relações De dinheiro Mas sim os fenômenos sociais Mas sim as práticas sociais Então, ele analisa a sociedade A partir do sujeito A ação social É o principal objeto de estudo de Weber Assim como o fato social foi para o Durkheim Assim como o capital foi para Marx A ação social é o objeto de estudo de Weber Para ele Para ele, toda ação consiste Na conduta humana dotada de sentido Então, nas palavras do próprio autor Olha só Por ação Deve-se entender um comportamento humano Sempre quando um sujeito Ou sujeitos da ação Ligam a ele Um sentido subjetivo A ação social, portanto É uma ação na qual O sentido sugerido pelo sujeito Ou pelos sujeitos Refere-se ao comportamento de outros Ou se orienta nele No que diz respeito ao seu desenvolvimento Então, a ação social Trata-se de algo intencional Trata-se de algo que a pessoa faz Para que ela consiga viver bem em sociedade Então, a ação social Representa aquilo que a pessoa pratica em sociedade E o Weber Ele dividiu essa ação social Em quatro conceitos Ideais ou puros Segundo ele Segundo a sociologia feberiana Então, vamos analisá-las De maneira bastante sucinta A ação social tradicional É aquela movida por hábitos Aquela movida por rotina Por costumes Aquilo que é arraigado socialmente E por isso não é contestado É aquela ideia de patriarca Aquela ideia de obedecer ao pai A mãe Você faz não porque você considera Correto Não porque você enxerga Que aquilo tem um fim racional Mas sim porque é um costume Aquela ação que você faz Aquela tipo de obediência que você faz É um costume familiar É um costume familiar que vem no decorrer das gerações A ação social afetiva ou emocional É aquela que se trata de todas Todas que são movidas por emoção E não pela razão São aquelas ações Relacionadas a uma atividade emocional Inclusive, alguns autores falam que Quanto mais emotivo uma pessoa É menos grau de instrução ela tem Então, é por isso que é bastante complicado Pessoas extremamente emotivas São aquelas que não pensam muito nos seus atos A ação racional com relação a valores São aquelas guiadas por uma certa convicção moral Uma certa convicção religiosa Uma certa convicção estética Nesse caso Ao agir o indivíduo é fiel ao que crê Independente do resultado de suas ações É o caso dos grupos terroristas O cara ele pratica uma ação Ele explode, ele ataca uma determinada região Mas ele acredita que o que ele está fazendo é certo Ele acredita que o que ele está fazendo é racional Existe aí um valor moral Um valor religioso por detrás Aquelas pessoas que Têm aí uma dieta terrenha muito forte Porque a estética acaba sendo o princípio de vida dela E os exemplos podem ir ao infinito, não é verdade? A ação social racional Perdão, a ação social racional Com relação a fins São aquelas ações movidas por planejamento Por cálculo Visando alcançar certos objetivos Utilizando algumas estratégias claras E também avaliadas racionalmente Aqui que entra o Estado Aqui que entra a burocracia Aqui que entra a Constituição Dentro desse contexto da Constituição Entra também as regras Que são racionalmente elaboradas Para que as pessoas possam chegar a algum determinado objetivo Então essa é, como que eu posso dizer O filé mignon das ações sociais É onde se encontra o povo mais evoluído culturalmente Aquele povo, segundo a visão do Weber É, mais movido pela razão E menos pela emoção Bom, para entender uma sociedade É necessário compreender aquilo que há de mais importante na sociedade Aquilo que há de mais importante para os integrantes da sociedade Que é a sua cultura E na sociologia Weberiana A cultura só pode ser entendida através das relações sociais Você não tem como entender uma sociedade Sem entender as suas relações sociais Quando a gente fala de relações sociais Se leva em consideração a música Ou se leva em consideração a culinária Olha as imagens que eu estou colocando Tudo que retrata a cultura cuiabana A cultura que é típica de Mato Grosso Para algumas pessoas aqui de Primavera do Leste Imagens como essa não retratam tão bem a cultura Mas por que? Boa parte das pessoas que aqui estão Vieram da região sul do Brasil Então não conseguem entender um viés culturalista De imagens como essa Outros que já são da região de Cuiabá E seu entorno Já conseguem entender muito essas imagens Pelo fato de estarem mais arraizados Ou arraigados, segundo Weber Com a cultura local Pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui Vou continuar no próximo vídeo As diferenças na análise social Entre Weber e Max Porque senão vai ficar muito grande Já passaram de 11 minutos Para que os vídeos não fiquem muito extensos Por enquanto é só Valeu Não esqueça de curtir o vídeo Não esqueça de fazer todas as anotações Não se esqueça aí pessoal De mandar todas as dúvidas Nos comentários Ou num grupo de estudos Valeu Fica com Deus E até a próxima